Bem-vindos ao canal do Centro Atómicos. O meu nome é Hugo Jesus e estou de volta com mais leituras. Palavra de Jesus Uma rubrica de bandazinhada e cultura pop conduzida pelo próprio É verdade, eu tinha prometido leituras temáticas e ainda vou fazer. Mas, antes disso, vou ter esta aqui intermédia. E daí de fazer as leituras temáticas, que será cómics e de mangá, salvo eu. Acho que é isso. Não sei se têm seguido os nossos shorts do canal. Nós temos colocado com muito mais frequência vídeos curtinhos até um minuto. Portanto, procurem os shorts do nosso canal de YouTube. Mas já falei aqui, é o Ricochet Alerta Extraterrestres. Eu nunca tinha lido Ricochet na minha vida. E até pedi a vossa opinião, que ninguém deu. Eu não, por acaso, tive alguma reação nas redes sociais. Não propriamente no YouTube, mas tive no Facebook e no Instagram. Portanto, também sigam-me já agora. Sigam-me também no Centro Atómicos, nestas duas redes. Mais o Twitter e o Discord, o Google News. E ainda... E é isso lá. Acho que é isso. E com o YouTube deixem o vosso gosto. E comentem também, obviamente. Mas, pronto. Primeira experiência de Ricochet. Eu não tenho aqui o meu livro, porque o livro não era meu. Era emprestado. E, por isso, não consigo mostrar. Mas vamos ver se consigo deixar aqui algumas imagens. Ou no ecrã gigante. Ou aqui... Olá, no ecrã gigante. No ecrã. Na imagem toda. No ecrã toda. Então, deste alerta extraterrestres. Eu ia dizer, é só esse. Isto é uma camomórtima, não é? Portanto, alerta extraterrestres. Espero que não estais a enganar o bom agora. E, portanto, primeira experiência. Eu não sei se escolhi o melhor álbum para começar a ler Ricochet. Este livro saiu originalmente pelas edições Lombard em 1976. Publicado, então, pela Futura, mais uns anos depois. E eu, pronto, tinha dois para escolher. Onde, para mim, postarem. Já não sei qual era o outro. E tinha este. Eu, como gosto destas cenas mais sci-fi. Optei por este. Sabendo que, obviamente, e não vou... Atenção. Estou a fazer spoilers porque estão lindos de 76, ok? Portanto, eu vou contar a história, se sou preciso. E vou contar o segredo todo. Eu, obviamente, tinha noção de que o Ricochet não era uma bandazinhada de... Com paranormal, com ficção científica. Eu acho que era bastante realista. Portanto, tanto na arte como nas histórias de investigação, policial, detetivo. Qualquer coisa do género. Ainda não sei muito bem como é que é mesmo a personagem. Não dá para conhecer através de um livro. Principalmente, parece-me um livro de tempo bastante específico. Porque parece uma história do Scooby-Doo. Porque, ao ler isto, alerta a extraterrestres. Nunca pensei que fossem extraterrestres, obviamente. Pensei que fossem pessoas fantasiadas, extraterrestres, que tinham segundas intenções. E isso arresumou-se mesmo. Portanto, não existem extraterrestres. Existe uma série de acontecimentos que vão acontecendo. Mas está bem feito, por acaso, o que é que vai acontecer de forma a que parece mesmo que algo não normal, não terrestre ou não, pelo menos, possa existir na física e na química dos anos 70, nos anos 70, por exemplo. E faz de maneira que a gente fique sempre naquela dúvida mesmo se é mesmo extraterrestre ou não é. Obviamente não é. São pessoas que tinham outras intenções. A ideia aqui será um bocadinho tentar avaliar quem são as pessoas fantasiadas de extraterrestres e quais as suas intenções. Elas são três com um big boss, com um chefe. E eu acertei numa pessoa só. Eu pensava que duas delas eram que acabam depois por morrer. Depois daquilo há uma série de mortes, vários acontecimentos, várias mortes. E assim, opa, estava a contar que eram destes. E afinal, e o gás morreu. Portanto, a pessoa morreu, a personagem morreu. Afinal, não é. Afinal, não pode ser. Acertei numa de três. Estou muito estreinado. Por isso, não tive umas boas ideias sobre quem seriam os assassinos. Mas a verdade é que isto parece mesmo uma série de Scooby-Doo. Eu não fazia bem. Não sei se os outros livros são assim ou não. Acaba por muito divertir. Está um bocadinho datado o livro, obviamente. A nível de linguagem. Eu não estou a falar de, ah, não há telemóveis, os carros são velhos. Não, claro, nos anos 70, claro que não há telemóveis. Se alguém quer telefonar, tem de ir a casa. Ou tem de ir ao hotel e ligar para o telefoneiro fixo. Isso é normal. E estou dizendo, mesmo na construção, portanto, da arte sequencial, do texto. Do texto mais descritivo. Porque tem algum texto que era escusado. Porque na arte vê-se tudo. Já falei nisso também. Que é um problema que a Marvel tinha muito, principalmente nos anos 60 e 70. Mas, principalmente nos anos 60. Os primeiros números de Stanley são quase, são muito difíceis de incluir. E muito difíceis de ler nessa perspectiva. Aqui também está. Está um bocadinho mais avançado nesse aspecto. Mas também tem um bocadinho essa linguagem um bocadinho já datada. Uma linguagem, vamos dizer, já um bocadinho datada. Mas nós temos que ver nessa perspectiva. Isto foi feito naquela altura, para aquela época. E acabei até por me divertir. Não achei a melhor personagem de sempre do Franco Belga. Também lá está. E não sei se é o melhor no livro ou não. Nunca tinha lido nenhum. Não sei se vou ler mais algum. Mas li este. Portanto, e é o que eu estou neste momento a julgar. A história, que são 44 páginas. Salvo o erro de pranchas DVD. Mas, como tem muitas vinhetas e muito texto, dá para contar muita história. E eu recolhi mesmo o próprio ricochete para essa personagem loira do Scooby-Doo. Por isso, parecia que estava a seguir a ver um bocado o Scooby-Doo enquanto lia este livro. Mas diverti-me. Foi um livro que achei piada. Se não tivesse mais leituras mesmo para fazer, eventualmente até podia ler mais. Mais ricochete. Não sei se vou ler porque tenho muita literatura atrasada. Até porque estou aqui numa série de mudanças de escritório e coisas do género. Portanto, estou assim numa situação um bocadinho difícil. Porque ando com leituras um bocadinho atrasadas. Mas, foi uma experiência agradável. Não estava a conta. Pensei que era pior. Confesso que ricochete. Pensei que fosse algo ainda o mais abodecido. Não é. Tem muita ação. Tem muita ação. É muito mexido. Tem reviravoltas no argumento. E, portanto, até achei piada. E, portanto, um lugar positivo aqui para o 22º livro do Ricochet. Um alerta a extraterrestres.